A outra semifinal será disputada pela Argentina com os Estados Unidos para definir a grande final dessa modalidade nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Tem os jogadores brasileiros se apresentando, daqui a pouco vão entrar na água. Os atletas do Canadá ao lado. Jogou aqui na direita, vem o levantamento para tentar buscar a finalização. E o Brasil marca o primeiro. Primeiro, gol do Brasil, gol de Pedro Vergara. Recebeu bola de Gustavo Mendoza. E o Pedro Vergara não perdoou, chutou para dentro do barbante. 1 a 0 Brasil, André Avalone. Vai trabalhando aqui pela esquerda com o Gustavo Guimarães. Olha só, vem para o chute do Brasil e para marcar. Gol do Brasil! Gol de Luiz Ricardo. Se eu não me engano, foi ele mesmo que marcou. Os jogadores do Brasil estão um pouco mais ansiosos, nervosos. Eu, assim, faria um passe mais de 1 em 1, né? Para facilitar um pouquinho, dar uma acelerada no jogo, evitar esses passes que podem comprometer. Mas, bola para frente, estamos atrás e vamos reverter isso daí. Estamos com o Beto na água. O Beto é um jogador de excelente qualidade, canhoto. É, acredito que vai dar um potencial, ó. E olha só! E um belíssimo gol brasileiro! Gol do Brasil para deixar tudo igual e é muito importante. Agora foi o Roberto Agulha que finalizou a posse do atleta Gustavo de Mendoza. Porém, a bola é do Brasil ainda, que tentou o tiro! E ela entrou! Gol do Brasil! E a do capitão é de Gustavo Guimarães. O goleiro Milan Radenovic tocou na bola. Mesmo assim, ela entra. Foi buscar lá dentro o canadense e o Brasil. E empata o jogo! André Avalone! Gol de raça. O Grumi jogou rápido, mas o juiz entendeu que ele foi muito rápido. Então, o Brasil está mais de novo. Lá vem Rafael Vegara para Pedro Vegara para tentar buscar o chute. Solta pelo meio! Golaço! Gol do Brasil! Gol de Gustavo de Mendoza! É para o Brasil fazer o sexto gol ficar com um apenas de desvantagem para tentar buscar o empate. Que tiro de Gustavo de Mendoza! Não deu para Milan. E vem o Brasil para o ataque, para tentar buscar o gol de empate. Vai trabalhando o Brasil. Opa! Segue Grumi para fazer! Gol! Do Brasil! Grumi! O capitão! Recebeu com liberdade. Olha só que jogada brasileira. Grumi! Para dentro do barbante André! Foi exatamente como a outra jogada. Só que essa o juiz deixou acontecer. E aí o Grumi foi muito rápido. O Beto foi muito rápido também. Cobrar rápido essa falta. Grumi pelo meio para a finalização de Vegara. Defendeu. Voltou! Gol! Do Brasil! Luiz Ricardo! Recebeu a pós-boa troca de passes do Brasil. Luiz Ricardo bateu na trave na cabeça do Milan. E gol do Brasil, André! Excelente aí o homem a mais. Foi o que eu falei. Luiz Ricardo bateu. Rafael Vegara trabalhou pelo meio. Gustavo. Pode chutar! Gol! Do Brasil! Gol do Brasil! Gol de Pedro Vegara! De Vegara para Vegara! Pedro Vegara! Tudo igual! André Valoni! Golaço do Pedro aí. É o que eu falo. É daí que ele gosta de chutar. Daí ele tem uma potência de chute. O Brasil está mais. Está com uma mais? Para ali que no meio vai sobrar dois ali. Sobrou um Grumi ali na quatro. Vamos aproveitar a situação então, Grumi. Para tentar buscar o gol para o Brasil. Para empatar o jogo! Golaço! Gol! Gol do Brasil! Golaço de Gabriel Dessi. Gabriel Dessilva é doze a doze. Faltando pouco mais de um minuto para terminar a partida de costas. Ele não precisou olhar. Ele tem olhos nas costas. Vai trabalhando para lá e para cá. O tempo vai passando. Sete segundos. Alexa para o tiro. Guilherme Barella incrível! Você é incrível, Guilherme! Você é sensacional, Guilherme! Que defesa é possível para o Brasil, André! Grande defesa do Barella. Barella está bem aí. Agora a Bárbaro pediu um time-out. Vamos atacar. Grumi, devolução. Pedro Vegara na direita, trabalhou bem. Rafael para Pedro. Grumi, 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 Grumi! Trabalhou a bola de um em um, todos ali sendo muito ofensivos. O Beto chamando bem na um, Rafa na dois, Grumi, Grumi, Grumi na três. O Sojo fez um papel muito importante. De cara, o Constantino ali no centro. Brasil, roubou a bola. Recuperou, recuperou a bola do Brasil. Três segundos, dois, um, e o Brasil está na final. O Brasil é finalista do Polo Aquático, comemora. Vai Brasil! Bravo, Brasil, bravo. O Brasil é finalista do Polo Aquático nos Jogos Santiago. Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Agora vale tudo, agora até vale falar errado, né? Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, modalidade Polo Aquático, Water Polo. O Brasil é finalista. Espera a Argentina ou Estados Unidos para buscar o ouro. O prata é o mínimo, o máximo é o ouro. Manda abraço a Brasil, André Avalone, que espetáculo! Que jogo, Júnior. Estou aqui emocionado de ver esses meninos aí jogando. Esses meninos aí merecem. Essa vitória já foi, a gente tem que entender isso. Já foi, momento importante. Mas a gente busca a vaga olímpica. O Brasil está lutando pela vaga olímpica. Os Estados Unidos, nós já ganhamos deles. Nós temos condições. O Brasil tem que ser muito disciplinado taticamente. Os caras não podem perder o controle da bola. Posse de bola é importante para o Brasil. Eu já estou contando já, viu? Eu já estou contando que nós vamos jogar com os Estados Unidos já, viu? Não, é verdade, né? Não é querendo falar, ah, é isso, é isso e aquilo, mas é a real, né? Estados Unidos é muito favorito contra a Argentina. Agora, André, o que eu gostaria de te perguntar, claro, é sempre muito difícil a gente destacar, porque o time todo leva os méritos da classificação. Mas quais jogadores que você tem para destacar nessa partida do Brasil? O goleiro, por exemplo, o Guilherme Barella, fez uma defesa em que o país, o Canadá, poderia ter feito um gol decisivo, um gol nos segundos finais de partida. E o Guilherme apareceu muito bem, não só nesse lance, mas ele fez outras defesas absurdas durante a partida. É um dos jogadores de destaque para você? E de linha, quais foram os jogadores que chamaram sua atenção? Com certeza, Júnior, eu acho que o Barella, ele teve um papel importante aí, principalmente no final, com a última defesa dele, eu acho que ele foi muito bem. O time, de uma forma geral, ele foi muito homogêneo, então nós tivemos momentos aí do Rafa Vergara fazendo dois gols seguidos, tivemos o Pedro também fazendo um gol importante ali no Homem a Mais, o Beto também teve esse gol que nós estamos vendo dele, o Grume teve um momento importante, o Sojo também, o Sojo é um jogador que não aparece muito, pelo fato dele ser mais defensivo, ser muito forte, mas no final ali ele conseguiu ter um momento de ataque dele, que acabou dando o revés, o Luiz Ricardo se mexeu bastante ali no centro, ele conseguiu duas ou três expulsões sem bola, então eu acho que de uma forma geral o time foi muito bem, o time teve poucos momentos de descontrole, tiveram poucos momentos, mas de uma forma geral eles conseguiram aí ter uma boa defesa, ninguém perdeu a cabeça, isso é importante numa semifinal, e aí amanhã todo mundo vai estar com uma motivação impressionante, vale vaga olímpica, Júlio, é o que eu estou falando, o Brasil quer essa vaga, o Brasil merece essa vaga, Estados Unidos, independente de quem for, o Brasil tem chance, vamos acreditar no Brasil. O Brasil quer essa vaga, o Brasil quer essa vaga, em casa, o Brasil quer esse tempo, o Brasil quer essa vaga, o Brasil quer esseSOUND. Obrigado.